Se eu tenho uma pessoa assim, eu tenho uma pessoa assada, como que eu posso usar dos conceitos dos cinco elementos para ajudar a pessoa? Eu vou passar um ou outro exemplo aqui, estimular vocês a exercitar a mente para usar esses conceitos dos cinco elementos e trazer o entendimento para o pé, tá bem? Então lembrando, os cinco elementos tem a lei de geração e a lei de contenção. Roberto, não vi essa aula, não sei o que é isso, então dá um passinho para trás, essa daqui é a quinta aula. Assiste à quarta aula que eu falo bastante sobre os conceitos dos dois movimentos principais dos cinco elementos, que é a lei de geração e a lei de contenção. Em vez de geração, um elemento gera para o outro, um elemento potencializa o outro. E a lei de contenção, um elemento contém a ação do outro, ele atenua a ação do outro e potencializa aquele outro que está sendo sugado, né? Então vamos falar, dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa, se você atende um cliente, tá? Você atende um cliente e tal, puxa, eu queria usar muito os conceitos dos cinco elementos para ajudar esse meu cliente. Vamos dizer que esse seu cliente seja um cliente, uma pessoa muito reflexiva, né? Uma pessoa que fica pensando, sabe aquela pessoa que pensa, fica filosofando, ela é demais assim, ela é muito assim. Se ela é muito assim, ela quer dizer que ela está muito um determinado elemento, né? O ideal é ser o quê? Como eu gosto de trabalhar com questões matemáticas, né? Já que são cinco elementos, o ideal, se fosse uma somatória de 100, o ideal é que nós fôssemos 20% fogo, 20% terra, 20% metal, 20% água e 20% madeira. Se nós fôssemos assim, nós estaríamos equilibrados energeticamente e, aspas, não teríamos aí desafios complicados para resolver. Quando os desafios surgissem, a gente saberia resolver de boa, tranquilo, sem ficar doido. Mas nós não somos assim. Nós somos algo a mais e se eu sou algo a mais, quer dizer que eu sou algo a menos. Se eu tenho algo a mais e tenho algo a menos, isso quer dizer que eu estou desequilibrado energeticamente. E quem nesse mundo nosso está desequilibrado energeticamente? Praticamente todos nós, né? Todos nós somos mais uma coisa e menos outra. Consequentemente, nós todos estamos, de certa forma, desequilibrados. Mas o quanto que eu estou? É essa a questão. Se eu sou um pouquinho a mais e não estou comprometendo muito ao outro lado, né? Tudo bem, é só dar uma ajustadinha. Sabe aquela regulagenzinha, o fino da regulagem? É isso que a terapia faz. Agora, quando uma pessoa é demais uma coisa, demais, ela é demais, ela é muito. No caso, eu dei o exemplo da pessoa reflexiva. A pessoa é muito reflexiva. Ela fica pensando, pensando, refletindo, refletindo. O Roberto, às vezes, é assim, né? Então, se eu tenho uma característica principal, eu me considero uma pessoa reflexiva. Às vezes, eu fico refletindo, refletindo demais antes de tomar uma decisão. Então, eu sou muito reflexivo. Então, o que fazer com o Roberto? Já fica a dica aí, se algumas de vocês, ou alguns de vocês, um dia forem me atender, né? Então, eu sou muito reflexivo. Ou se você tem um cliente muito reflexivo. Então, se eu sou muito reflexivo, qual elemento eu sou? Existem aqui em cima, a característica principal de cada elemento. As primeiras linhas aqui, é a característica principal. Então, a característica principal, no caso, que sou muito reflexivo, eu estou no elemento terra. E aí, eu sou muito reflexivo.